Bom dia, pode entrar o próximo. Bom dia, amiga. E aí, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom, amiga. Vê se constar de quê? Nem só pra conversar com a amiga minha. Pois eu não tenho tempo não. Se for só pra conversar, pode dar a minha volta. Porque eu tô na hora do trabalho. Ficou sumendo outra vez, né? É, amiga, só não sabe o que foi que aconteceu. A vizinha lá entrou lá na casa do vizinho. Demorou, demorou. Foi muito, amiga. Tu vis. E aquela senhora lá, amiga, aquela vizinha minha? Só dá pra fuxicar da vida do povo. Eu acredito que ela não será pior do que tu, não. Que vem lá da tua casa e fala da vida dos outros aqui.